A CIDADE NO BRASIL o que não se não gostam do meu o minante de paz ou da a 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 Cada vez que dizem teu nome, me dá hambre Ai, graças por esse hosteio premium franca O que é o material do Sinra Vila, certo? Onde é o Sinra Vila? Eu não sei o que você não conhece, né, Akimiva Ah, 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 desculpe, desculpe Eu sei que eu sei, mas Agora está em Slam, que é uma cidade que está em Slam Oh, ah, desculpe, desculpe Se enganou a Yarbranhuma Ah, 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 ah... Eu pensei que isso Se enganou a ideia do Sinra Vila, você pode me ajudar a perguntar sobre o Sinra Vila De um ano, ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah Onde está o lugar do Sinra? É... Na verdade, não está a verdadeira. Mas, no Sinra Company, o material é uma produção de base. Por isso, o grupo de base de base de base de base. O lugar está na terra. Entendi. O que é o material do Sinra? Estou na parte do barco do centro de estamos... O seu matéria é o究端. Espere! Não é necessário. Você está bem? Antes de ir à fora, você vai ter mais informações. Você pode compartilhar com vocês? Sim... Yuffie... Eu vou esperar mais um pouco aqui para o Zonon. Zonon é tarde, né? De novo? O Zonon é tarde, né? É uma palavra... É uma cidade grande, né? É uma cidade grande... Tem várias店ias, né? É difícil explicar, né? É... Eu entendi, sabe? É... É difícil de comer e não. Não tem mais nenhum idê. Não tem mais... É... É difícil de beber para o caso. É difícil! É... É muito ruim, né? É verdade, né? E também tem o Zonon. O Zonon, né? Tanto é um negócio grande, né? Eu sei que é o Kamedouraku, mas... O Kamedouraku também tem o Midgaru, né? O quê? Eu não sei onde está, mas eu não sei o que há, mas eu vou ver o meu cartão. Oh... O que é o Midgaru? Eu vou fazer isso, Kamedouraku. O que? O Kamedouraku tem o meu cartão com o meu cartão. O nome é Kamedoura. Eu sou um cara, então eu vou me entender. Se você procurar? Vou, vamos. Eu vou uma coisa fã. Aham. Yubi, você conhece o seu simulador? Oh, eu eu sei. Você sabe o que? Que é o seu simulador? Você conhece o seu simulador? Aham... Bem, você pode combinar o simulador, ou seja, para combinar a batalha na realidade Na verdade, você tem que usar o simulador do simulador do simulador É... O que é que você pode ver com Midgar? Como você quer experimentar? Não, sim, simulador é tudo bem, mas... Bem, é o que você pode fazer, então você pode fazer o simulador Você tem um filho do simulador do simulador do simulador Você tem uma pessoa que tem, então eu vou falar sobre isso. Desculpe. Então vamos jogar com a Condor Forte. Condor? Forte? Ah, desculpe. Você não sabe o Unoshu. Você tem um jogo de novo. Você não sabe o que você conhece? Você tem que decidir, certo? Você vai fazer isso, Condor Forte. Então, você vai fazer uma maneira simples. Não! Eu vou fazer uma estratégia em que você ganha quem antes de destruir as suas inimigas mediante o despliegue de mudanças e materiais. Maravilhoso isto, porque antes de começar, deverás administrar a configuração de suas tropas. Comprar a seleção do tablamento de jogo, determinando os segmentos da barra de terceira, as materiais, a aproximação... Se considera as autoridades que has elegido a seu rival agora de tomar suas próprias decisões. Vale. A informação pertinente da configuração do rival, se demuestra a direção. As características e limitações. Esta configuração não é a única disponível, por agora, deverás confirmá-la. A única disponível? Olá, Tania! Que tal, sábado? Como vai? Sim... Da conta com as bases dos seus inimigos. Se combina mais bases do seu inimigo. É uma clara de tempo? Que é isto? É uma classe royale? Uma vez despegadas, as suas unidades marcharão para as filas do inimigo e chegarão enquanto que farão. Os seus inimigos結果o o coletar as suas unidades. Algumas unidades encabeça-lo, em cima, com suas bases, e despegadas ao seu tablamento no seu sistema. Se inscreverá. A barra, Tania. Ok Qual é a minha barra? O Splash está abaixo do space Sim, este é o outro lado Sim, este é o outro lado Ah, que está volando Vamos, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A cidade tem um monte de gente que tem, então você vai fazer isso. Eu estou trabalhando. O quê? Se você derrubar, você pode ganhar dinheiro com uma ótima matéria. Matéria? Sim, a gente não pode me ajudar, mas você tem chance de se desfazerar. Vamos lá! Ah, está tudo bem. Eu vou ir para o local. Entendi. Eu não vou ir para o local. O que é isso? Sim, vamos lá. O que é isso? 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 Faz-li... Olha, chaval... Ai, o ching? Eu sou a sua, eu sou a sua. Eu sou a minha filha, por favor, não podes colaborar? Eu sou a Yuffie, por favor. E... Eu sou a sua? Eu vou usar o simulador de batalhão de batalhão Eu vou tentar combater com o jogo de batalhão O que é divertido! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Me vai dar uma paliza a mim Me vai dar uma paliza a mim Vamos, vamos! O chico se ha ido con sus amigos Y la chica con el novio Más sola que la una me deja Estaba cubriendo Por favor! Móvete! Sorba! Por favor! Pero por favor! Normal! Que no se mueve! Seria choneada! Lo he dicho! Me vai dar uma paliza a mim Não se levou a raiz Mas eu tenho um pouco de dados Toca para saber o jogo E agora Põe o abraço Lá de novo Lá de novo Lá de novo Lá de novo Já terei que voltar Não sei se eu vou voltar Não sei se eu vou explorar Explora a barrida do seu estorcio Não quero explorar mais A partir de novo Vamos, vamos... Vamos, vamos... 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 Vamos, vamos... Como pode ser que haia 2 bases de avalancha no Sector 7? Por muito que sejam grupos estimidos... O que é isso? Eu vou subir no Kamedoura. É um dos diferentes. Eu vou fazer nada. Olha, eu estou mais velado! Eu estou falando com uma espécie de risco. A Telação é muito divertida, mas eu não sei saber. Então, obrigado, Yu Giusei. Tem quem ele? Eu sou já velho? Mas eu sou o seu grupo, mas eu tenho mais experiência prévia. Como? É verdade? Bem, você está bem. Eu sempre sou o seu próprio. Você vai ter mais experiência prévia. E vamos ao finalizar o que você vai ter? Ah! 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 Eu acho que a experiência prévia vai ter o Jussi. A guerra de botai? Uh... Jussi, Zonan, você vai nos juntar? Claro! Se você caminando para o que você não sabe o que você não sabe o que você não sabe! Eu quero que você passe um lugar perfeito, então a preparação é bem. Você espera de fora. Se você for à casa, então você for a sua casa. Entendido! Mas porque está zumbada, no porque tenga experiencia real Não podes controlar as orando no combate, mas se pode dar ordens Vale, se usa o le dos, coordenamos e fazemos ataques incapacitados Vale Que rápido te has movido, pava Vale Vale Es que llamar a esto Mita Comparación, cola de arriba Ah? Que rápido te has movido Que rápido te has movido Normal que les hayan pillado Que rápido te has movido Que rápido te has movido Que rápido te has movido De ahí la frase que el fin no justifique los medios Se aplica a todo Pero a todo, literal Que rápido te has movido 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 Você não vai se relacionar com você, mas não é um problema. O que é que você está fazendo? Por favor! Por favor! Sim, parece ser que sim. Eu não sou um filho! Não sei... Eu sou uma beleza. Agora mesmo eu vejo na tela. Ah! Você acabou de fazer uma patada voladora, você verá. A CIDADE NO BRASIL 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 SEutationOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos voltar ao Ajit e vamos voltar para o G.J. Deberia sair assim, para que vão mudar a plana. Vem, vamos. Vem, vamos. Vuelva al escondite Tu quien eres Nombre de 49 La madre lo has parado Encuentro Bitches